Pai, você é a razão do meu viver É o meu amanhecer Um motivo que me faz cantar Ao seu lado quero estar Encontrei no seu olhar Mil motivos para sonhar Quero ser como você Corajoso, sem medo de viver Obrigado papai, você é demais Sempre ao seu lado encontro a paz Obrigado papai, você é demais Sempre ao seu lado encontro a paz Pai, você é a razão do meu viver É o meu amanhecer Um motivo que me faz cantar Ao seu lado quero estar Encontrei no seu olhar Mil motivos para sonhar Quero ser como você Corajoso, sem medo de viver Obrigado papai, você é demais Sempre ao seu lado encontro a paz Obrigado papai, você é demais Sempre ao seu lado encontro a paz É o que eu preciso É o meu abrigo É o que eu preciso É o meu abrigo Encontrei no seu caminho viver Obrigado papai Amém